O alerta surgiu por volta das duas e meia da madrugada e foi dado pelo próprio Paul Pelosi, o marido da Presidente do Congresso dos Estados Unidos. Um homem tinha invadido a residência de Nancy Pelosi em São Francisco, não a tendo encontrado, uma vez que o líder democrata estava em Washington, acabou por agredir violentamente Paul Pelosi, de 82 anos, com um martelo. William Scott, responsável pela polícia local, revela que o atacante, entretanto detido, se chama David Pabby, tem 42 anos e enfrenta acusações de tentativa de homicídio, agressão com arma letal, violência contra a pessoa idosa, entre outras. Paul Pelosi sofreu um traumatismo craniano e graves ferimentos num braço e nas mãos, mas não corre perigo de vida. Os motivos por detrás do ataque não são ainda conhecidos, mas a menos de duas semanas das eleições intercalares norte-americanas, muitos políticos já vieram invocar o episódio da invasão ao Capitólio e o aumento exponencial de ameaças contra membros do Congresso.